Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Hoje é dia internacional de enfrentamento à violência contra as mulheres e o governo lança uma campanha com novas ações de combate ao feminicídio. Nós vamos saber as informações então com a repórter Daniele Popov. Oi, Dani. Oi, Roberto. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Logo mais, aqui no Palácio do Planalto, no Salão Nobre, onde eu estou, será realizada uma cerimônia que reforça a campanha da ONU de combate à violência contra a mulher. Durante 16 dias, o governo vai promover ações justamente para promover, para proteger ações aí, para proteger as mulheres. E o tema da campanha este ano será Pinte o Mundo de Laranja, Geração Igualdade contra o estupro. Bom, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro, ao sair do Palácio da Alvorada, falou com a imprensa. Lá, ele voltou a defender o projeto que o governo entregou no Congresso Nacional, que estabelece uma excludente de ilicitude para ações da garantia da lei da ordem, as chamadas GLO. Bolsonaro disse ainda que deve estabelecer esse projeto uma GLO do campo, ou seja, uma GLO para ações de reintegrações de posse. Vamos ouvir então o que disse o presidente. Eu duvido o parlamentar que, porventura, tenha um filho policial das Forças Armadas, PRF, numa operação GLO, e ele não votasse favorável a esse projeto. Nós queremos é com esse projeto que o militar, após cumprir a sua missão, ele volte para a sua casa em liberdade. E outra coisa, a GLO existe quando um governador se vê impedido de manter a lei, a ordem do seu Estado. Então ele requer ao presidente, o presidente analisa o requerimento e decreta a GLO. Não pode, a partir desse momento, nem o governador, nem o presidente ter qualquer responsabilidade. Acabou a missão, morreu alguém. Sempre a culpa é do militar. O militar vai responder processo, quem sabe até ser preso por causa disso. Isso não é justo. Quando se convoca a GLO, é para combater esse terrorismo, defender vidas de inocentes, depredação de patrimônio público e privado, queima de ônibus. É para isso que é a GLO. E o GLO não é uma ação social, chegar com flores nas mãos, é para chegar preparado, para acabar com a bagunça. Eu quero, inclusive, adiantar para você, eu quero uma GLO para o campo. Então, quando marginais invadem propriedade rural, o juiz determinando a reintegração de posse, pode ser o governador, seja quem for, o próprio presidente, poderia, pelo nosso projeto, poderia, pelo nosso projeto, criar a GLO rural para chegar e tirar o cara da propriedade do cara. O cara invade uma fazenda, queima o gado, depreda patrimônio, mata animais e fica por isso mesmo. O governo agora fica por aqui. Essas e outras informações você acompanha ao longo da nossa programação. Continue nos seguindo também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá.